Oi, caro aluno, cara aluna, mais uma vez estamos aqui, eu, professor Paulo Sérgio, Estudo Review, da área de Humanas, não esqueça que estamos aqui para mais uma solução de questão de cultura e identidade, não esqueça, acesse também o YouTube, Enem por Matheus Prado, e lá você vai tirar todas as informações, todas as dúvidas acerca do Enem. Olha, neste ano 2012, ano passado, caiu uma questão sobre Luiz Gonzaga, inclusive ano passado, também tivemos um filme aí que fez sucesso de bilheteria, Gonzagão, a música A Vida de Viajante, e aqui eu vou ler um trecho dessa música muito bonita, do drama do nordestino que sai de sua terra em busca de melhores condições de vida. Vamos dizer aqui, minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Bom, a pergunta é essa, por que Luiz Gonzaga representa exatamente o povo nordestino que migra de suas raízes para lugares tão distantes e por onde ele passa faz amigos e deixa um pouco da sua saudade? Bom, não esqueça que a região nordestina é uma das regiões mais complicadas do nosso país. São cinco regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sendo que dessas cinco regiões, essa aqui é uma das que apresenta o maior índice de problemas sociais. Daí o porquê desses fenômenos, né? Seca, desequilíbrio econômico, escassez de recursos, desemprego, precárias condições de vida. Quer dizer, isso leva o que? Muitas pessoas a migrarem de uma região para outra ou até mesmo de um país para outro. Logicamente que essa migração leva as pessoas a buscarem o que? Pelo menos uma vida mais condigna. Então, no caso do povo nordestino, esses fenômenos migratórios, eles se deslocaram basicamente para duas regiões. Para a Amazônia, entre os séculos de 19 e 20, época da borracha, correto? E também aqui na região centro-sul, a parte da industrialização, que começou já nos anos 50. Então, esses processos econômicos, né? Gioeconômicos, acabaram atraindo a vinda desses migrantes nordestinos. Então, para onde eles passam, eles vão deixando suas experiências, né? Nesse contato cultural com povos de outras regiões. Então, esse deslocamento, ele é revelado na música de Gonzagão, na música A Vida do Viajante. Então, você marca aí tranquilamente a letra C. Não esqueça, acesse lá o nosso site www.guienem.org.br e tire suas dúvidas acerca do Enem. Daqui a pouco, mais uma quentinha sobre cultura e identidade.